Olá, muito obrigado. Que bom estar na sua companhia aqui do Jornada da Vida. Bem, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que era super tímida. Sua esposa vivia doente de casa para o hospital, do hospital para casa. Tinha um sonho de ter uma filha ou um filho e parece que tudo dava errado. Mas, de repente, vem o ensinamento da Centioneia, vem a Centioneia na vida da família, na vida do casal e tudo muda. E graças a Centioneia, então, resolveram todos esses problemas. Então, vamos conhecer, vamos conversar com o preitor Rinaldo Calisto Santos. Muito obrigado, Rinaldo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, que bom, senhor. Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Que bom. Preitor Rinaldo, como que conheceu a Centioneia, amigo? Então, como já foi dito, eu me chamo Rinaldo Calisto Santos, sou aqui da Regional SP Presidente Prudente. E eu e a minha esposa conhecemos a Centioneia juntos em 1990, por uma revista acendedor na época. Hoje é a revista Fonte de Luz. E, apesar de bem jovens, porque nós tínhamos 21 anos na época e éramos recém-casados, as nossas responsabilidades eram grandes, pois nós trabalhávamos muito, tanto eu como ela, porém nós não vimos um retorno concreto de tanto trabalho, de tanto esforço. Dessa forma, então, ela vivia também bastante doente, né? Ela tinha pouca saúde naquela época e passava muito parte do tempo internada, em hospitais, em tratamentos, e eu trabalhando dia a dia, quase que sol a sol. Tinha dias que eu nem tinha como visitá-la. Doutor Rinaldo, o senhor disse que conheceram juntos, né? A senhora e a esposa. Alguém lhe convidou para uma reunião? Alguém convidou você para uma atividade? A revista chegou fora do evento da Centioneia? Como que foi? Sim, foi um rapaz que morava lá na cidade que me apresentou a revista na época. Eu achei estranho, mas eu aceitei. E aí, assim que é, no local de trabalho, assim, na rua? Como que foi? Não, foi no local de trabalho, né? Eu trabalhava na minha empresa e ele também, e ele me ofereceu a revista. E é verdade que o Rinaldo era super tímido, é? Verdade, exatamente. E logo assim que nós conhecemos a Centioneia, a gente se encantou com as palavras da revista, então procuramos uma assistência local, né? E aí, com a gente, tudo iniciou. E essa atividade, como que você foi deixando ela do lado e hoje trabalha aí como advogado, naturalmente? Então, exatamente. A gente, assim que começamos a participar das inões da Centioneia, lá na cidade onde morávamos, nós fomos orientados a ir no seminário, na Academia de Ibiúna, seminário geral, e nesse seminário, então, nós participamos de várias práticas e cerimônias, a purificação da mente, a oração mútua, né? E dessa forma, então, eu creio que isso colaborou bastante para que essa timidez aí fosse eliminada. Mas também a leitura dos livros, especialmente o livro Leve Avante a Sua Vida. Que maravilha! Você também comentou que a tua esposa, antes de conhecer a Centioneia, ela vivia sempre doente, eram muitos dias em hospitais, né? Podia falar um pouquinho para a gente o que ela tinha e o que a fez ficar saudável como ela é hoje? Que prática da Centioneia que ajudou? Então, nós, quando conhecemos a Centioneia, logo nos encantamos pelo ensinamento. Por quê? Foi o ensinamento que nos ensinou a importância de agradecer aos pais. E ela tinha um sério problema com o pai dela, né? E de forma assim que não havia, assim, diálogo entre os dois nesse sentido. E no momento que nós aprendemos a importância da gratidão aos pais, eu creio que isso foi o ponto central da cura dela. A gratidão aos pais. Que maravilha! Só voltando um pouquinho, você citou agora há pouco o livro Leve Avante a Sua Vida, de autoria do fundador da Centioneia, professor Massahata Niguchi. E o que esse livro trouxe de tão bom para você e para vocês? Então, assim que nós conhecemos esse livro, especialmente, nós vimos que ele tem, assim, capítulos curtos de três, quatro folhas no máximo, mas muito objetivos e muito claros, né? E nesse livro fala explicitamente, agradeça aos pais, agradeça aos seus antepassados, né? Ou seja, então era o que nós precisávamos realmente para poder resolver, né? A nossa vida como um todo. Então, começamos a pôr em prática. Tá, a Centioneia também tem o livro A Verdade da Vida, volume 7, que de uma certa forma segue um pouquinho essa linha aí também. Creio que foi importante na vida de vocês. Sim, inclusive esse livro é um dos livros que eu tenho sempre comigo, né? Volume 7, da coleção A Verdade da Vida, né? Onde também nos orientou e nos ajudou bastante. E qual frase, na verdade, da Vida, volume 7 que te pegou para valer? Especialmente aquele capítulo, queime a ponte que você acabou de atravessar. E como também o último capítulo, ilumine a sua vida familiar. Esses dois tópicos nos chocou bastante, positivamente. A sua esposa, depois que conheceu a Centioneia, percebeu que o relacionamento com o pai não era lá maravilhoso, né? E aí, claro que a Centioneia ajudou aproximadamente o pai e ela, né? E de que maneira que ela chegou até o pai? Porque não é fácil, né? Quando está brigando, brigando, de repente tem que ir lá pedir perdão, por exemplo. Não é fácil, né, Rinaldo? Exatamente. Teve um seminário aqui na nossa regional. E nesse seminário, nós já estávamos participando da Centioneia. E naquela alegria, naquela euforia, nós convidamos toda a família a vir participar do seminário também. E nesse seminário, o meu sogro, o pai dela, por sua vez, ele veio no seminário, né? Embora com bastante resistência, mas ele veio. E no seminário foi dito uma palestra com esse tema. E nesse seminário foi que os dois se abraçaram bastante, choraram. E então ocorreu a reconciliação total. E você estava lá nesse seminário? Exatamente, eu estava. E qual a emoção de vir a sua relação? Qual a emoção de vir? Dá para descrever mais ou menos? Muita alegria. Toda a família chorou junto, viu? Não só os dois, toda a família chorou. Verdade. Foi aqui em Presidente Prudente, seminário. Na época, orientada pela, então, saudosa preletora Ilona Fernandes. Maravilhoso. Assim que você leu a revista, foi para eventos da Centioneia. O que te marcou tanto na Centioneia que fez você ficar na Centioneia e aproveitar esse ensinamento na tua vida? O que nos marcou bastante, e até hoje marca na Centioneia, é a importância que o ensinamento fala, da mente alegre, do pensamento positivo, da harmonia entre tudo e todos, e principalmente a gratidão aos pais e aos antepassados. Isso foram coisas que nós nunca tínhamos ouvido falar, embora sim bastante religiosos, vindo de outras religiões, mas a Centioneia acentuou isso bastante em nossas vidas. O Rinaldo sempre se deu bem com o pai e com a mãe? Sim. Eu, pessoalmente, sempre digo que nunca tive problema com meus pais. Sempre foi aquele filho amargo, querido. Que benção. Você também nos comentou sobre o desejo de ter um filho, veio uma abençoada filha, mas me parece também que quando nasceu teve um pequeno problema, né? Você podia contar essa história toda para a gente, Rinaldo? Por favor. Sim. Então, nós nos casamos em 1989 e conhecemos a Centioneia logo em seguida, em 1990. E nesse espaço de tempo, em 94, já éramos líderes de iluminação, mas vimos que faltava alguma coisa em nossas vidas ainda. e vimos que faltava a presença de um filho, ou uma filha, no caso. E em 1996, exatamente em agosto de 96, a nossa filha nasceu. E nós, então, muito alegres, felizes com o nascimento dela, não, então, percebemos que ela tinha um, então, probleminha nas pernas. A minha mãe, em especial, foi que detectou esse, então, problema e depois fomos procurar o médico. Então, o diagnóstico do médico era que ela tinha um problema de formação dos músculos da perna. Os músculos não haviam sido desenvolvidos durante a gravidez. E de forma, então, que ela, praticamente, tinha uma enorme redução desses músculos. Diante disso, como não tem musculatura, não tinha força, consequentemente, ela não ia andar. Naquele momento, ainda dentro do consultório médico, a gente negou esse diagnóstico, não, assim, querendo pôr o médico na parede, mas afirmamos que ela era, antes de tudo, uma filha de Deus perfeita. E que Deus não ia nos dar um, então, presente com defeito. A partir daquele momento... O médico falou para vocês que ela não teria chance de andar, por exemplo? Isso, foram feitos alguns exames médicos, né? Também. E na leitura desses exames que foram feitos, ele chegou a essa conclusão, a esse diagnóstico. E foi isso que ele passou para nós. E, diante disso, a gente iniciou uma série de práticas dessa Itinaiya. Negando, justamente, esse estado, vamos dizer, doentio ou não perfeito dela. Começamos a fazer com mais força a Amituração Shinsokan, leitura da Suda Sagrada, para os antepassados, e também a forma humana, oração da cura divina. Especialmente, o desejo número um, que é a manifestação da imagem verdadeira. Quando você diz que fazia a meditação Shinsokan, o que é essa meditação? Como que vocês faziam? Era você, sua esposa, juntos? Sim, nós fazíamos sempre junto, de manhã, a meditação Shinsokan, mas nós buscamos conhecer um pouco mais sobre essa meditação, sobre essa prática, né? Então, adquirimos ainda mais livros que falam sobre ela, estudamos a fundo um pouco mais essa meditação, de formas que a gente, a todo tempo, a gente até hoje, sempre fala que tão somente existe a imagem verdadeira. Eu acho que, de alguma forma, nós compreendemos isso. E, nesse processo, a nossa filha, com um ano, ficou de pé, né? E, com um ano e quatro meses, ela deu os primeiros passos. Hoje, já está aí uma mulher formada, com mais de 26 anos, e tem uma vida totalmente normal. Até mãe, já, de duas filhas. Eu sei que a previsão da impossibilidade de se caminhar, graças a Deus, não se concretizou e hoje se locomove normalmente. Perfeitamente. Tá. Só queria voltar um pouquinho, porque a gente ouve muito na oração, na meditação do Shinsokan, né? Quando vocês faziam a meditação Shinsokan, o senhor e a esposa, o que vocês pensavam? Nós aprendemos que, na meditação, nós tínhamos que focar sempre na imagem verdadeira, ver o bem e ver o belo, né? E não é assim esvaziar a mente, mas não trazer a mente para as coisas fenomênicas, as coisas materiais que, às vezes, estavam acontecendo. E, de alguma forma, nós conseguimos fazer esse exercício, de forma que nós sempre visualizamos a imagem verdadeira. O que começou lá na meditação Shinsokan, hoje já faz parte, naturalmente, do nosso dia a dia. Negando o fenômeno, negando as coisas, vamos dizer, de cunho negativo, respeitando, é claro, cada situação que se apresenta à frente, mas inconscientemente dizendo as palavras de mais verdadeira harmonia e perfeição, de mais verdadeira harmonia e perfeição, para que essa imagem verdadeira, essa harmonia, essa perfeição se manifeste. É o que a gente sempre faz, a todo tempo. Além da meditação Shinsokan, que prática mais que vocês faziam, além da forma humana, a oração para os antepassados? Isso, oração para os antepassados, todos os dias. É o que a gente faz ainda até hoje, de manhã, e à noite, em especial, a suta sagrada, palavras do anjo, para o anjo da guarda. Tá. Essa oração para os antepassados, o casal faz junto, na parte da manhã? Isso, todos os dias nós fazemos, de manhã. Tá. E qual que é a importância de fazermos isso, Rinaldo? Então, como eu disse, a setinê foi que despertou em nós a importância de orar para os antepassados, como também a gratidão aos pais. É ciente, então, dessa importância nas nossas vidas, nós firmamos esse compromisso, né? De sempre fazer oração para os antepassados, diariamente, sempre estar dando manutenção, deixando limpo o túmulo da família, por causa que nós, recentemente, fizemos uma boa reforma nesse túmulo, mas tudo em sinal de gratidão aos nossos antepassados. Nesse tempo todo, o que mais te marcou na sua vida, o ensinamento da Sei-Tion Noyer? O que me marcou, mas também positivamente, foi a resolução de todos esses fatos, né? que aconteceram na nossa vida. Como foi dito anteriormente, eu era uma pessoa bastante tímida, bastante complexada, eu tinha muito medo, muitos complexos, timidez extrema, né? E, de alguma forma, isso simplesmente desapareceu, sem que eu percebesse. Eu até gaguejava bastante. Quem me conheceu há muitos anos atrás fala, como que você mudou? Como você conseguiu? Eu atribuo isso muito à leitura dos livros, em especial, Verdade da Vida, Leva Avante a Sua Vida e outros, mas são coisas que foram tudo resolvido com a prática do ensinamento da Sei-Tion Noyer. Como foi dito aqui também, eu trabalho hoje como advogado, já há 16 anos, sou professor universitário, na faculdade de Kim Presidente Prudente, já há mais de 10 anos, e hoje temos uma vida totalmente feliz e, vamos dizer, normal. E qual que é a alegria do Rinaldo se dedicar aí para levar o ensinamento às pessoas, o ensinamento da Sei-Tion Noyer? Olha, a gente se sente feliz em poder colaborar com o ensinamento. Eu sempre digo que, graças à Sei-Tion Noyer, ao ensinamento da Sei-Tion Noyer, é que eu posso estar manifestando a minha missão de servir as pessoas. E, nesse trabalho aí, você, por exemplo, encontrou alguém que está com uma situação difícil, que você orientou, entregou uma revista, um livro, e, graças a essa sua ação, essa pessoa também resolveu o problema como você e a sua esposa? Sim, exatamente. Inúmeras pessoas nós já conhecemos nessa jornada, e muitas são gratas, não a nós, mas eu sempre digo a Sei-Tion Noyer, ao ensinamento, por terem realmente conhecido o ensinamento de alguma forma e terem resolvido os seus problemas. Muitas pessoas mesmo. Você poderia contar um caso para a gente, pelo menos, Rinaldo? Posso sim. Tenho uma senhora, por exemplo, aqui na nossa cidade, e ela é uma enfermeira em um posto de saúde aqui da região, e que estava cometida de um câncer, no caso. e bastante desesperada ela procurou a gente, nós orientamos a fazer as orações, principalmente a oração do perdão e a revelação divina na grande harmonia, buscando se reconciliar com quem quer que seja. Ela, de pronto, aceitou a orientação e começou a pôr em prática justamente essa orientação. Passados alguns meses, ela nos procurou dizendo que ela teria que fazer uma cirurgia e tirar um dos seios. Falamos, tudo bem, se é esse o diagnóstico, se é essa a necessidade que seja feita. Ela realmente passou para essa cirurgia com bastante, assim, medo na época, né? Porque foi orientada que ela não poderia ter a chamada metástase, porque senão isso poderia se agravar. No entanto, ela, após essa cirurgia, ela viu que ela não tinha esse chamado metástase e, embora tinha tirado um dos seios, hoje ela se vê totalmente curada, porque não tem nenhum resquício do câncer, né? Vamos dizer, que ela teve, né? E se vê, assim, livre de qualquer metástase e não tem nenhum problema mais em relação ao câncer. Mas ela atribui isso tudo ao ensinamento, à prática das orações do perdão e da leitura da revelação divina da grande harmonia. Você falando isso agora, Rinaldo, tem muitas pessoas que têm muita mágoa no coração porque se sentem prejudicadas ou foram prejudicadas por alguém, né? E a Cintinê fala muito exatamente na oração do perdão e da importância de vivermos em harmonia e o senhor também falou isso, né? E qual que é a importância de vivermos bem com as pessoas em relação à nossa saúde, por exemplo? Por que as pessoas ficam doentes de uma hora para outra e muitas das vezes a Cintinê fala que isso vem do ressentimento que tem contra alguém, né? Qual que é a relação que tem aí, Rinaldo? Então, nós aprendemos na Cintinê que tudo que acontece no campo material, no campo fenomênico, é a projeção da nossa mente, né? E isso é muito profundo e isso é muito sério porque muitas vezes as pessoas registram na sua mente coisas desagradáveis, coisas negativas e mesmo inconscientemente não sabem que isso irão prejudicá-la em um determinado momento das suas vidas. Então, a gente busca sempre mostrar para as pessoas a importância de registrar somente coisas boas, somente coisas belas, para que justamente essa mente possa estar um pouco, vamos dizer, purificada, né? E fazer com que essas coisas negativas não aconteçam nas suas vidas. nós mesmos em especial, eu e minha esposa, a todo tempo a gente procura estar somente pensando em coisas positivas, né? E falando de coisas positivas, para não registrar em nossas mentes o negativo. Mas e quando você vive em meio ao mundo de tantos acontecimentos negativos, é possível viver mesmo em meio a uma situação dessa de maneira positiva? Não. Olha, é até um pouco difícil a gente falar, por exemplo, como profissional, eu da área da advocacia, que atuo, né? Em qualquer área você vai ver coisas negativas ali à sua volta, mas a gente tem, assim, a grande capacidade de hoje negar aquilo, o fenômeno, que mentalmente está afirmando imagem, verdadeira, harmonia, perfeição. Seja numa situação, às vezes, mais complexa, como, sei lá, divórcio, separação, às vezes, o que for, né? Nesse caso específico, eu sempre procuro tentar uma reconciliação primeiro, mas aí, não sendo possível, a gente parte para o lado, vamos dizer, profissional, mas mentalmente negando aquele fenômeno. Qual a maior alegria da sua família depois que vocês conheceram o ensinamento da Seite Maria? hoje eu creio que a maior alegria foi de termos aí várias pessoas da família participando na Seite Noé, né? Eu tenho um irmão que mora em São Paulo e todos os domingos assiste palestras, hoje não que está suspenso por causa da pandemia, mas assisti a palestra na sede central, todos os domingos que estava, é. Fala para ele procurar, quando voltava eu dormir na Seite Noé, eu estou ajudando agora também, fala para ele me procurar, por favor. É, que bom. É, e uma alegria grande que eu tive foi de participar de um seminário do sucesso com o meu pai na academia de Ibiúna. Isso foi uma coisa muito fantástica porque eu venho de uma família tradicionalmente católica, eu fui até mesmo coroinha na igreja católica e quando nós conhecemos a Seite Noé e apresentamos a Seite Noé para a família, muitos ficaram resistentes e até questionando o que nós estávamos fazendo fora da igreja com a gente já vinha participando. No entanto, antes dele então partir para o mundo espiritual, meu pai teve a oportunidade de ir duas vezes na academia de Ibiúna, onde na primeira ele foi orientado pela preletora Leonor Chikawa e na segunda ocasião também participando de forma ativa na Seite Noé e muito contente e nesse segundo seminário ele me disse o seguinte, olha, aconteça o que acontecer, jamais deixe a Seite Noé. Eu acho que isso foi uma coisa que nos marcou muito profundamente. Até hoje. Que benção ouvir isso, né, Rinaldo? Do próprio pai, né? Meu Deus do céu, que benção, que benção. Com relação à sua esposa, né, que vivia bastante no hospital e, graças a Deus, se vê livre disso, e você também atribui essa cura dela pela reconciliação com o pai que você nos disse agora há pouco, né? Qual que é a importância de estarmos vivendo em harmonia, não só com nossos pais, mas com todas as pessoas, mas especialmente ao pai e a mãe? Qual que é a importância desse relacionamento harmonioso, Rinaldo? Olha, eu acredito que conforme foi orientado por um perjetor da Seite Noé numa outra ocasião, tem me disse o seguinte, quando nós estamos em harmonia, principalmente com os nossos pais, toda a árvore genealógica da nossa família, ela flui de forma natural, ou seja, os antepassados estão bem porque eu estou bem com os meus pais, os meus filhos vão ver essa harmonia entre eu e os meus pais e também vão procurar viver em harmonia entre eles e deles também para conosco, então toda a árvore genealógica da família, ela trabalha de forma perfeita, dentro de uma perfeita harmonia, então eu vejo assim, a graça de dar os pais como um elemento chave e extremamente importante nesse processo de harmonização familiar. E quando a pessoa pensa que ela foi prejudicada ou foi rejeitada até pelo pai ou pela mãe e se sente vítima, porém ela vem e conhece o ensinamento da Seite Noé e a senhora fala, reconcilia também com todas as coisas do Senhor da Terra, com os seus pais, agradeça bastante. Como tirar isso da cabeça e tomar a iniciativa de ir lá e reconciliar, Reinaldo? Então, eu vejo que a prática do ensinamento é a que faz a diferença. Nós, tanto eu quanto a minha esposa, nós buscamos praticar o máximo possível o ensinamento. Quando nós conhecemos a Seite Noé, nós realmente entramos assim, de corpo e alma. Então, as práticas de purificação da mente, oração mútua, leitura de estudo para os antepassados, a prática da oração do perdão, isso tudo eu creio que são coisas que vão trabalhando esse processo e vão tirando da nossa mente esses registros negativos e mostrando para nós a importância que é buscar estar sempre em harmonia, principalmente com os pais. Você citou também a oração e gratidão aos antepassados. Tem algum livro que você leu que fala sobre esses assuntos que te ajudam bastante? Sim, tem sim. Tem um livro chamado Melhor o seu destino orando pelos antepassados. Este livro foi um dos livros que também marcou muito e marca muito em nossas vidas. Logo no início dele, ele fala assim, inúmeras pessoas desconhecem a relação desse mundo presente com o mundo espiritual. Eu, pessoalmente, eu creio que era uma dessas pessoas. Eu achava que uma missa de sétimo dia, uma missa de ano, ou então lá no dia de final, estava bom e estava tudo certo. No entanto, quando conhecemos a Setunei, nós vimos que não. Há a necessidade de estarmos sempre orando para os nossos antepassados em sinal de gratidão a eles, através da leitura da Suta Sagrada. Então, quando nós tivemos essa compreensão, foi através desse livro também. E esse livro marcou muito a nossa vida nesse sentido. Nos despertar para essa importância. Não, a gente apanha lendo esse livro, viu, Rinaldo? Está louco. Ele fala, nossa, preciso fazer mais. Não só para os meus antepassados, mas para todo mundo. E também tem um livro na Setunei, chamado Buscando o Amor dos Pais, também, o que já ajudou de pessoa, não é, Rinaldo? Verdade. Esse livro, inclusive, nós temos o primeiro livro que nós demos há quase 30 anos, temos ele guardado até hoje, como assim, uma relíquia, que foi um livro que despertou, principalmente, a minha esposa, essa parte de gratidão aos pais. Só não entendia o começo. Ele foi o primeiro livro que vocês compraram? É. Não. Então, o primeiro livro desse volume, Buscando o Amor dos Pais, que nós lemos, já está bastante, assim, surrado, até pelo tempo, mas a gente guarda ele com bastante carinho, porque foi o primeiro livro que nós lemos. Há 30 anos atrás começaram a ler. Há 30 anos atrás. Isso. Não é da minha época, não, 30 anos atrás. Para a gente encerrar, para o Antônio Leonardo, Rinaldo, perdão, tem algumas coisas que a gente para e pensa, fala, puxa vida, será que tem solução? Porém, quando a gente conhece o ensinamento da Seitone, as coisas mudam. E eu estava lembrando exatamente aquele momento que você falou, para a gente agora há pouco, que o médico diz que a sua filha tem uns problemas assim, 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 e dificilmente ela irá conseguir caminhar sozinha, vai depender de cadeira, de rodas. Mas você e a sua esposa, conhecedores do ensinamento da Seitone, negou essa mensagem do médico, e afirmou para vocês mesmos que ela é filha de Deus perfeita. E a gente não dá conta do quanto isso é importante na vida da gente, do mundo inteiro. e nesse um minuto final, Rinaldo, eu gostaria que você deixasse para todos nós essa mensagem, da importância de nós sabermos ver aquilo que é verdadeiro e não dar importância por aquilo que é falso. Por favor. Exatamente. Então, o que eu posso concluir dizendo o seguinte, que nós temos que chegar ao ponto de entender que não somente existe o bem, existe o belo. Entendermos que o fenômeno muitas vezes se apresenta à nossa frente das mais variadas formas. Mas se nós estivermos sempre focados na verdade, focados naquilo que realmente existe, que é tão somente a imagem verdadeira, tudo na vida dá certo. Não importa o que esteja acontecendo, vamos focar sempre na imagem verdadeira e tudo vai dar certo, como já deu certo. Maravilhoso. Muito obrigado, doutor Rinaldo, por estar com a gente aqui, nos passar essa experiência de vida maravilhosa. Que bom que a gente conheceu o ensinamento da Seiiti Onoiê e que juntos nós possamos estar contribuindo com os demais amigos para a felicidade dessa sociedade brasileira que é tão maravilhosa, tão criativa, tão alegre, tão divertida. Um abração aí na esposa, na filha e nos familiares todos. Díssimo obrigado, que Deus abençoe sempre, viu, Senhor? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o programa Jornada da Vida. E olha lá, hein? Sábado que vem, às oito horas da noite, a gente se encontra aqui novamente. Muito obrigado. Este novo livro é um convite para você descobrir o que tem de melhor em si mesmo. Adquira já acessando o site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato com o telefone 11 574 4180. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto